E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre 10 curiosidades de Shadowhunters Mas antes se inscreva no canal se você gosta de séries, filmes e desenhos E também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês E Shadowhunters foi uma série de TV norte-americana de fantasia Baseada nos livros dos Instrumentos Mortais da Cassandra Clare Que estreou no dia 12 de janeiro de 2016 E ela terminou no dia 6 de maio de 2019 Tendo ao todo 3 temporadas Porém sem dúvida nenhuma é uma série muito marcante Então começando com a primeira curiosidade que é sobre o filme Já que por Shadowhunters ser baseada nos livros dos Instrumentos Mortais A série não foi a primeira tentativa de adaptar eles Já que em 2003 foi lançado o filme Os Instrumentos Mortais Cidade dos Ossos O mesmo nome do primeiro livro que tentou adaptar ele Porém falhou miseravelmente E nele tínhamos como protagonistas a Lillian Collins com a Clary E o filme fracassou desde as críticas que o detonaram Já que ele só conseguiu 13% no Rotten Tomatoes Principalmente pelo roteiro fraco E também o público que também não agradou Principalmente pela atuação dos atores que não foram muito boas E também na bilheteria Já que o filme tem um orçamento de 600 milhões E fez uma bilheteria de apenas 95 milhões Assim fracassando nos cinemas E eu assisti a filme depois de assistir a série E particularmente achei horrível E essa adaptação Porém 3 anos depois Rendeu a série que conhecemos como Shadowhunters A segunda curiosidade é que a série e o livro tem várias diferenças Entre eles tanto é que vários fãs dos livros não gostam da série Algumas diferenças são as idades dos nossos protagonistas Como a Clary, Jace, Isabelle, Alex e Simon Que nos livros tem 16 e 18 anos E estão na escola Diferente da série que eles já são jovens adultos Entre 18 e 22 anos E estão indo para a faculdade Outra diferença é no instituto Que na série é habitado por vários outros Shadowhunters Nos livros só tem a família Lightwood O Jace e o Rote E nos livros também não temos grandes acontecimentos Que temos na série Como o casamento do Alec e da Lydia Que é um dos momentos mais marcantes da primeira temporada Já que é o que ahorre o primeiro beijo de Malek Também não temos o relacionamento da Isabelle com Rafael Já que não existe o vício de drogas da Izzy em Sangue de Vampiros E a Jocelyn não morre nos livros Mas ainda tem momentos bem adaptados dos livros para a série A terceira curiosidade é sobre os atores da série Principalmente a Catherine McNamara Que interpretou a Kelly E o Dominic Sherwood Que interpretou o Jace E eles dois depois do final da primeira temporada Decidiram tatuar runas angelicais no corpo A quarta curiosidade é sobre as mudanças que aconteceram Entre a primeira temporada e a segunda Já que se você reparar Há uma mudança grande entre o fim da primeira temporada E o começo da segunda Como os efeitos especiais Que realmente começaram a parecer mais reais As lâminas serafim Já que se você lembrar Na primeira temporada Elas eram espadas brilhantes Basicamente Já na segunda temporada Elas mudaram completamente Parecendo realmente lâminas feitas de ferro Com um leve brilho Não algo escrachado Igual na primeira E até as runas Que saíram de só marcas na pele Para algo como uma tatuagem totalmente preta E realmente a segunda temporada É muito superior à primeira Além de que a equipe da série Mudou completamente Da primeira temporada para a segunda Já que o showrunner O Ed Dector Deixou a série Depois do fim da primeira temporada E ele foi substituído Pelo Todd Slavekin E Darren Smear Que ficaram até o final da série E outros membros da produção Como roteiristas e produtores Também acabaram mudando Entre as temporadas E por isso ocorreu as lanças A quinta curiosidade É o motivo da série ter sido cancelada O que foi muito surpreendente A todos Já que a série sempre foi um sucesso Entre as pessoas Tendo uma ótima audiência E uma base de fãs grandes Então um dos motivos Que levou a série a ser cancelada Foram os efeitos especiais Já que a série Era uma parceria Entre a Freeform e a Netflix Então as duas pagavam Pelo orçamento de cada episódio Porém a Netflix Na terceira temporada Acabou cancelando O acordo de produção da série E assim tudo foi parar Com a Freeform Que não conseguiu Achar outra produtora Para cofinanciar a série E assim ela foi Infelizmente cancelada Porém eles conseguiram Dar um final Para a série Felizmente Um demônio maior Tá nos encurralando A sexta curiosidade É que depois que foi anunciado O cancelamento da série Os fãs tentaram De várias formas Salvar a série Para uma quarta temporada Como a tag Save Shadowhunters E uma dessas tentativas Foram os fãs Que alugaram Dois outdoors Na Times Square Em Nova York Escrito Save Shadowhunters E o ator Luke Barnes Que interpretou O Jonathan Na terceira temporada Até comentou Sobre isso No seu Instagram Escrevendo Essa campanha Provou o quanto Essa série Significa para as pessoas E fico muito grato Por ter interpretado Um pequeno papel nela Porém um dos mais Surpreendentes Foram que eles Alugaram um avião Para sobrevoar A sede da Netflix Em Los Angeles Com uma faixa Escrita Save Shadowhunters Então realmente Tentativa de salvar a série Não foi o que faltou A sétima curiosidade É sobre o final da série Que terminou Em um final aberto Já que a Clary Acaba recebendo A punição dos anjos E tendo que esquecer Toda sua vida Como Shadowhunters E ter que viver Uma vida humana O que foi Extremamente triste Porém depois de um ano E de ver o Jace Ela consegue Recuperar sua memória E a série acaba E eu particularmente Gostei do final E os showrunners Da série Em uma entrevista Ao Entertainment Weekly Revelou o que eles pensaram Quando decidiram Dar aquele final E eles disseram Quando escrevemos Aquela última cena Estávamos pensando Se haveria uma pequena chance De continuar a série Em alguma outra forma Ou ver o ícone Então quisemos Deixar uma ponta solta Porém dificilmente Devemos ter um revival Da série E se contentar Com o final A oitava curiosidade É sobre se é possível A série ganhar um spin-off Já que no universo Dos livros Ele possui Vários spin-offs Principalmente Por os instrumentos mortais Ter sido o primeiro livro Desse universo A ser lançado Então todos os outros livros Que foram lançados Nesse universo São spin-offs Porém a série possui Duas grandes sagas De spin-off Que são As peças infernais E os artifícios Das trevas Nos livros E as duas Estão ligadas Diretamente Aos instrumentos mortais E a resposta Dessa pergunta É sim Já que foi anunciado Que a BBC Está desenvolvendo Uma série De as peças infernais E uma coincidência Entre as duas produções É que a Constantine Filme Está responsável Pela série De as peças infernais E ela também Estava envolvida Com a produção De Shadowhunters E um importante Personagem Também aparece Nas duas histórias Já que o Magnus Está presente Nas duas histórias Então mesmo Que essa série De as peças infernais Não tenha uma conexão Com a série De Shadowhunters A gente irá voltar Para esse universo A nona curiosidade É sobre os livros De Shadowhunters Já que na série Foi totalmente Baseada neles E no total Nós temos Seis livros Da série principal De Os Instrumentos Mortais Que são a primeira trilogia Formada por Cidade de Ossos Cidade das Cinzas E Cidade de Vidro E essa é uma trilogia Que acabou em 2009 Porém em 2011 A Kansanda Klar A escritora dos livros Decidiu voltar nele Com a segunda trilogia Que são Cidade dos Anjos Caídos Cidade das Almas Perdidas E Cidade do Fogo Celestial Que é aí Que acaba os livros De Os Instrumentos Mortais Porém ele teve Vários spin-offs Como disse Com a trilogia De As Peças Infernais Que são Anjo Mecânico Príncipe Mecânico E Princesa Mecânico Além da trilogia Os Artifícios das Trevas Que são Dama da Meia-Noite Tenhor das Sombras E Rainha do Ar Da Escuridão Além de livros Separados Mas que são Spin-offs Como Uma História De Notáveis Caçadores de Sombras E Seres do Submundo Contada na Linguagem Das Flores Codex Do Caçadores das Sombras As Crônicas De Bane Contos da Academia Dos Caçadores das Sombras Fantasmas Do Mercado das Sombras E Os Pergaminhos Vermelhos Da Magia Não! 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 E a décima curiosidade E a última É sobre os atores da série E seus futuros projetos Começando com a Catherine McNamara A Cleric Depois que acabou a série Entrou para o elenco Da sétima e oitava temporada De Arrow Como a Mia Queen E também estrelou A série The Stand E ela vai estar Ser uma das protagonistas Do filme Agente Game Ao lado do Mel Gibson O Dominic Sherwood O Jace Depois que a série acabou Entrou para o elenco Do spin-off De Penny Dreadful Que é Penny Dreadful City of Angels Porém a série foi cancelada Depois da primeira temporada O Matthew Da Terry O Alec Atualmente estreia Como protagonista O filme Trust Que foi lançado Nos Estados Unidos No dia 12 de março Ele estreia E ele estreia o filme Ao lado da Victoria Justice E a Catherine McNamara Também aparece nesse filme O Harry Chan Jr O Magnus Vai ser o protagonista Da série Heart of Life Que é baseada Na música Do John Mayer De mesmo nome E a Emerald Tobia A Izzy Vai ser a protagonista Do filme Like It Used It To Be Junto com a Dina Rodrigues E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva no canal E dá like no vídeo E tchau